Aí não há outro igual a você, não há outro igual a você, somente Ele pode realizar as maravilhas da nossa vida. Amém, amém igreja. Aleluia, fica feliz. Eu sei que você é feliz, a pergunta não é nem para dizer assim, não é nem para ser feita assim, é para você ficar feliz, porque feliz você já é. Aleluia, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus não fica olhando as circunstâncias, mas tem os olhos voltados a Ele. Aleluia, as circunstâncias irmão, a única função dela é nos parar, é perder o nosso foco. Em Deus, no Pai. É tirar o nosso foco do Pai. É tirar o nosso foco das verdades. Que produz o efeito da palavra na nossa vida. Quando você tira o foco das verdades escritas, da verdade de Deus, você perde o foco. Você perde o crescimento dentro de você dessas verdades. Aleluia. Então, vamos focar em Deus nesta tarde. Vamos voltar a Ele. Está mirando. Mira. Põe o seu coração nessa mira. Põe o seu coração na mira de Deus. Amém? Se você colocar, eu tenho certeza, vou dizer com toda a convicção do meu coração que eu tenho nesta tarde e tenho na palavra. Você não vai sair daqui da forma que você entrou. Esse é o propósito de você ter vindo aqui. O propósito é esse. De nós estarmos aqui. De nós não sair da forma que nós entramos. Porque a palavra tem que fazer efeito. E ela faz o efeito. Na nossa vida. Ela faz. Eu, outrora, outro tempo, na minha vida, crente de berço. Sou nascida no berço evangélico. Sou filha de pastor. E conhecedora dessa verdade. Eu não tinha convicção dentro de mim que a palavra fazia efeito. Embora nascia no berço. Embora no conhecimento. Crescendo dentro de uma igreja ouvindo a palavra. Irmão, não é isso que faz a diferença na nossa vida. Você crescer dentro da igreja ouvindo a palavra. Você crescer dentro da igreja ouvindo a palavra. Você não vai. Isso não vai transformar você. De um verdadeiro cristão em Deus. O verdadeiro cristão em Deus. É quando ele ouve a palavra. E ele as pratica. Ele vive. Amém? Esse é o verdadeiro cristão. Não é você viver dentro de uma igreja o tempo todo na sua vida. Dizendo que é crente. Sou crente. Sou crente. Sou crente. Isso não muda a sua história. Isso não muda a minha história. Isso não mudou a minha história. A minha história mudou. Quando eu passei a praticar e a viver a fé no sobrenatural da palavra. Amém? Você consegue entender isso? Falo isso com convicção e de vida própria. Eu não vivia isso. Mas quando esta verdade bateu no meu ouvido. E ela penetrou no meu espírito. Penetrou no meu coração. Eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero viver isso. Amém, igreja? Você pode olhar para mim e dizer e perguntar. Mas, Osana, você não tem problema? Opa! Tenho? Mas eu não vivo os problemas. Eu não vivo focada nele. Eu vivo focada em Deus. Nestas verdades. Que dará certeza da minha vitória. E tem dado. E continua dando. A circunstância vem. Passa uma, vem outra. Porque a palavra, Jesus disse. No mundo, teremos aflições. Tereis aflições. Mas Ele diz um pouquinho mais. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. E vós vencerás. Por que você vai vencer? Porque você está nele. Porque você é dele. Porque você é filha. Porque você é filho. Porque você vive a palavra. Você as pratica. Então, você vence. Queira isso para você. Assim como um dia, essa realidade caiu dentro de mim. E eu procurei a viver. É fácil. Vou dizer para você, não. É desafio. Mas é bom quando as coisas é através de desafio. Porque você fica mais corajoso. Você se fortalece. Você vive um trovão. Você se fortalece de uma forma. Que você, quando vê a circunstância. Quando vê o diabo se levantar. Você diga. Aqui não, Satanás. Na minha vida, não. Você perdeu. Porque agora eu sou uma praticante da palavra. Aleluia. Amém? Vamos para o que o Senhor tem para nós nessa tarde. Vamos lá. Hoje o tema da nossa palavra é confiança. Aleluia. Aleluia. E a confiança. Ela é unicamente a Deus. A nossa confiança é diretamente a Ele. A nossa confiança não é em homens. Não é em pessoas. Não é em nosso serviço. Não é no nosso ganho. A nossa confiança é unicamente em Deus. Amém? Para iniciar. Vamos começar. Aleluia. em Mateus. Pronto. Está aqui. Desculpa, Salmo. Vamos iniciar em Salmos. Capítulo 37, versículo 4. A partir do 5. Capítulo, Salmo 37. A partir do versículo. Vamos ler somente o versículo 5 desse Salmo. Amém? Vamos ser bem rápido, porque as horas avançam. Eu quero ver se eu posso entregar realmente tudo aquilo que o Senhor colocou no meu espírito para essa tarde. Amém? Diz assim. Vou lendo e vocês vão prestando atenção. Deixe o seu ouvido bem ligado no que a palavra está dizendo, mesmo que você esteja procurando. Se liga na palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Iniciamos a abertura desse culto com esse versículo, porque o nosso tema é confiança. A palavra de Deus está dizendo, que eu disse logo no início. A nossa confiança está diretamente ligada em Deus. Não põe a sua confiança, irmãos e irmãs, não põe, amados, a sua confiança em pessoas. Pessoas são falhas, pessoas terra, pessoas infelizmente, ela vive nesse mundo natural. E quando ela vive nesse mundo natural, ela não tem 100% de verdades para lhe passar. Ela só vai lhe passar uma verdade quando ela está vivendo nesse mundo espiritual, trazendo a sua mente cativa à palavra. Amém. Quando a pessoa está voltada com sua mente cativa, presa à palavra, você pode trazer confiança, esperar que ela lhe dê uma palavra de ajuda, de ânimo, de força, de confiança no que a palavra de Deus diz. Mas quando ela vive totalmente nesse mundo natural, não faça isso. Você vai se decepcionar. Entende? Então a sua confiança é totalmente em Deus. É totalmente. Confie nele, acredite nele. Ele é o caminho, o Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se Ele é a vida, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, para que eu vou mudar a trajetória do meu caminho? Para que eu vou mudar o rumo da minha história? A minha história está escrita em Deus. A sua história, amado, foi escrita por Ele. Não adianta você focar o que a tua mente diz. Foque o que a palavra diz. Bote a palavra dentro de você, na sua mente. Traga a sua mente e cativa a palavra de Deus. Quando a sua mente for falar algo que você vê que está te machucando, não é de Deus. Porque a palavra não machuca. A palavra alivia. A palavra traz refrigério. A palavra traz as verdades da nossa história. Mas quando você vê que alguma coisa bateu na sua alma, na sua mente, que isso está lhe trazendo dor, jogue fora. Jogue fora e volta para as verdades que estão escritas. Porque a palavra de Deus diz que o fardo do Senhor é leve e suave. Não traz dano, não traz peso. Então, se está trazendo peso a algo na sua vida, nas mensagens que traz para você, que chega até você e está trazendo peso, não vem de Deus. Aí você pode pensar, mas é um aviso de Deus. Mentira. Jogue fora. Não tem aviso de Deus aí, não. Aí é aviso do inferno, do cão. Usado, às vezes, até por pessoas, para tirar você do foco que Deus te deu. As verdades que já estão dentro do seu coração. Deus colocou uma verdade dentro de nós, amado. E essas verdades têm que prevalecer. As verdades de Deus traz refrigério, traz segurança, traz conforto. Aleluia. Você se sente confortável com as verdades do Pai. Não é verdade? Estou dizendo alguma coisa aqui que não provém. Não é verdade? Então, entrega. Entrega seu caminho ao Senhor. O que é você entregar? Entregar é você pegar e falar assim, eu confio no meu Deus, eu acredito nele, é ele que vai resolver esse problema para mim, não está mais no meu alcance, fugiu do meu alcance, Pai, eis aqui o problema. É teu. Se estivesse no seu alcance, você não ia pedir, você ia simplesmente fazer. Mas já não está mais no seu alcance. não está mais nas suas mãos. Deixe ele fazer. Confie nele. O que é confiança? Eu vou dar um exemplo simples, natural, mas para você poder analisar, imaginar, o que é você confiar em Deus. Eu estava lendo essa palavra, o Senhor me deu esse exemplo. Eu nunca participei disso, mas eu posso imaginar como é. meu filho já participou, mas eu já, eu posso imaginar como que é isso, pular de paraquedas. Amém? Você tem noção o que é você pular de paraquedas? Você tem que confiar nos aparelhos que vão colocar em você. Você tem que confiar no instrutor que está ali do seu lado. são coisas tudo naturais. Se você fosse programar para você e fazer isso, talvez eu sei que tem alguém que não tenha coragem, mas tem outros que têm desejo e têm coragem. Então, para você chegar a esse ponto, você não vai ter que confiar em toda aquela bagagem de, como se diz, de estrutura que vão colocar em você e ainda confiar em uma pessoa, em um instrutor. uma pessoa igual a você, um humano igual a você e você se sente bem ali e se joga. E desce. Pula ao ar livre. Presta atenção. O que significa Deus para você? Na confiança. Ele é tudo abado. É você entregar para Ele e se jogar. E se jogar nos braços dEle. Deixe Ele fazer as coisas por você. Não queira você fazer. Você entrega. Ah não, vou dar esse jeitinho aqui. Talvez isso aqui vá mais rápido. Vou conseguir fazer esse serviço mais rápido. Deixa na mão dEle, amado. Entrega o seu problema ao Senhor. Depois que você entrega, como é que você vai entregar? É orando. Você vai dobrar o seu joelho ou você ir em pé mesmo, do jeito que você quiser, andando. Eu gosto muito de orar andando. Gosto demais. Entrar no meu quarto e ficar andando. Às vezes, ainda faço alguns momentos de oração, mas amo orar andando. Do jeito que você se sentir melhor. Ore. Entregue. É isso aqui, papai. Papai, fugiu das minhas mãos. Não tenho condições de resolver isso. Pai, mas a Tua palavra diz que eu tenho que entregar nas Tuas mãos. Eu tenho que entregar a você. Pai, eu entrego essa situação em Tuas mãos. Pai, eu creio na Tua palavra que ela é viva. Ela é eficaz. Eu creio, Pai, no Teu agir. Eu creio, Pai, no realizar das Tuas obras. Eu viverei, Pai. Eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor na minha vida. Amém, amada? Você não pode achar que você vai morrer e não vai ver a Tua vitória? Oh, meu Deus. Não pense isso, não. Não, pense isso, que não foi isso que o Senhor escreveu para você. Está escrito, não me lembro agora do endereço, mas está escrito, que você não morrerá, mas viverá para contar os feitos do Senhor. Amém? Isso é confiar. Depois que você fizer isso, rende graça ao Senhor. Rende graça. Obrigado, papai. Obrigado, porque agora eu vou andar livre. Tranquila, segura, porque você vai fazer tudo por mim, não precisa eu fazer mais nada. Eu só vou render graça a você. Rende graça, amado. Louve ao Senhor. Rende graça a Ele. Obrigado, Pai, porque eu tenho você que faz tudo por mim. Amém, amado. Não estou motivando você simplesmente com as minhas palavras, mas eu estou movimentando, estou motivando você com a verdade escrita, com as verdades escritas na Bíblia, com as verdades que o Senhor Jesus nos deixou. Amém? Confia. Fique confiante. Esteja seguro em Deus. Aleluia. E Ele diz que Ele vai fazer. E Ele vai fazer. Ele vai realizar o que você precisa que realiza. Ele vai fabricar, amado, coisas que você está precisando e você não tem nas suas mãos. Ele é capaz, Ele fabrica. Acredite, Ele fabrica. Ele é o dono desse universo, Ele te formou, Ele não vai fabricar algo que você precisa para poder chegar nas suas mãos. Ele move arquivo, amado, para você ser abençoado. Ele tira arquivo das profundezas de uma gaveta que está lá isolado por muitos anos. para abençoar a tua vida, Ele é capaz. Aleluia. Ele determina coisas para você, Ele produz coisas para você, para todos nós. Ele ordena. Aleluia. Ele dá ordem ao mundo espiritual. salvar, dar a bênção ao meu filho, a minha filha, é dela, ela não, você não tem direito de tirar, ninguém tem direito de tirar aquilo que já é teu. Aleluia. Confia, acredite, receba de Deus hoje, a palavra profética que Ele está entregando para você nesta tarde. Receba, segura, segure nas tuas mãos e pratique com segurança que o Senhor está pedindo que você deve, que nós devemos praticar. Acreditar todos os dias, acordar e abrir os olhos, a primeira coisa que vem na tua mente é o teu problema, diga o teu problema, não quero problema, eu quero vitória. Não é assim? Quando você abre os olhos de manhã, é a primeira coisa que bate na sua mente, é o problema, é a situação. grite logo, autoridade está em você, autoridade está em nós, eu não aceito, não quero, e não aceite mesmo. Amém? E não aceite mesmo. Vamos dizer que você é louca? Eu sou louca por Jesus e continue sendo louca por Ele, doida por Ele, porque ninguém vai resolver o teu problema a não ser Ele, então pronto. Amém? Aleluia! Grande Deus! Esse é o nosso Deus, esse é o Pai que nós servimos, esse é o Papai que nos ama, esse é o Papai que nós podemos se deitar, deitar no colo dEle, se sentir segura. Aleluia! Você já se sentiu assim? No colo do Pai? Não importa o seu tamanho, Ele é muito maior do que esse mundo, aleluia! Ele tem braços para te segurar, deite, descanse nos braços dEle e se sinta seguro, protegido, aleluia! o Senhor o Senhor é bom e a sua fidelidade e sua bondade dura para sempre, aleluia! Diz aqui em Mateus, vamos ler mais um pouquinho, em Mateus 21, 22, que quando nós oramos, a palavra de Deus dá convicção de que as nossas orações é ouvida, aleluia! vamos se apressar um pouquinho, vem? Desculpa, mas vou apressar, uma hora passa tão rápido, tão rápido, amém? Mateus 21, 22, glória a Deus, aleluia! diz assim, e tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão, é uma versão diferente a minha, mas, ela é bem mais clara, mas é a mesma coisa que está dizendo aí na sua, se você pedir, se nós pedirem em oração, o que foi que eu diz, entregar aquela situação nas mãos do Senhor, através das nossas orações, então, você vai entregar, você vai conversar com Deus, e a palavra diz, se crerem, olha, se crerem, bem claro, a palavra, ela bem clara para a nossa vida, não é você simplesmente dizer, eu creio, não, não é isso, é crer, é confiar, é acreditar, é viver todo dia, acreditando, confiando, ainda que venha dificuldade, ainda que a situação venha novamente à sua mente, você diz, eu creio no que a palavra diz, eu já orei, eu já entreguei, eu não aceito essa situação e vou permanecer firme, amém, é isso, isso é fortaleza, amado, isso é fortaleza dentro de você, é uma fortaleza que brota dentro de você, e essa fortaleza, você tem que exercer ela todo dia, para que ela crie corpo, aleluia, não é verdade? como é que um homem ou uma mulher cria músculo numa academia, lá se exercitando todo dia, todo dia, todo dia, assim, é a palavra dentro de você, é as verdades dentro de você, é a sua fé dentro de você, é você todo dia declarando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, se exercitando, para que essa fortaleza se torne tão grande, robusta, cheia de, robusta, que nada mais para em você, é vindo e você passando por cima, falando nisso, lembrei da minha filha ontem, estava no culto aqui ontem, ela olhou assim para mim, é mamãe, tudo bem? Eu disse tudo filha, porque eu olho por cima da luta, eu olho por cima da montanha, eu não olho por baixo, eu olho por cima, é por cima que está a minha vitória, entende? Isso, é todo dia, todo dia, acordando, e olhando por cima da situação, por cima, não olhe ela de frente, não, porque você vai temer, e você vai fraquejar, não olhe, ignore e olhe por cima, lá está a tua vitória, lá está a tua vitória, vitória, aleluia, lá está a sua vitória, por cima, os olhos do Senhor, os teus olhos, tem que se levantar por cima, porque é a tua fé que está sendo erguida por dentro, é a tua fé que está sendo levantada por dentro, e você olhando por cima da circunstância, sustância, amém, aleluia, então a palavra do Senhor, tudo, e tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão, amém, você já recebeu, amém, você pode dizer isso, eu já recebi, amém, isso, declare todo dia na sua vida, aleluia, vamos ler Mateus 6,27, irmão, depois que nós entrega, tudo ao Senhor, exercendo esta fé, exercendo esta crença dentro de você, na confiança em Deus, amados, a circunstância, a situação, ela é abalada, a estrutura é abalada, e quando uma coisa é abalada, ela cai por terra, você já vê os terremotos aí, por aí, o mundo afora, é uma destruição, é coisa feia, mas, o poder de Deus, quando ele abala uma situação, a estrutura de um problema, é para te dar a vitória, não é para trazer danos, como um terremoto aí fora, que as estruturas são abaladas, mas a palavra de Deus, o poder de Deus, quando abala um problema, é para lhe dar a vitória, é para lhe entregar a sua vitória, amém, vamos perseverar, confiante, no Deus poderoso na nossa vida, então você encontrou Mateus 6,27, qual de vocês, a minha versão, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar, acrescentar, ao menos, uma hora na sua vida, quem pode fazer isso, é capaz, ninguém é capaz, de acrescentar, nada, que venha nos favorecer, nós mesmo, nós mesmo, não seremos capaz, de fazer nada, que possa nos favorecer, mediante a uma circunstância, a uma luta, tão travada, que as vezes, se depara em nossa vida, você não pode, nós não podemos, e quando nós tomamos, posições por nós mesmo, nós seremos prejudicados, amém, que a palavra de Deus diz, então, se ele diz aqui, que você não pode acrescentar, nada, diante de alguma circunstância, na sua vida, então, é melhor confiar, a palavra de Deus, diz que a nossa, a nossa luta, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades, espirituales, no mundo espiritual, essa é a nossa luta, então, não adianta você querer, medir força, de frente com a situação, é tempo perdido, é tempo perdido, não meça, força, com a sua, com a circunstância, não meça, lembre-se que, Deus, está agindo, e pelejando por você, lembre-se sempre disso, acredite, confie, ponha sua confiança nele, lembre-se sempre dessa palavra, minha confiança está em Cristo Jesus, amém, e tira o foco, tira o olho, desse problema, tira, aleluia, então, mediante isso, amado, o que nós temos que, parar e analisar, que nós somos totalmente, totalmente, dependente, de Deus, nós somos totalmente, dependente dele, essa realidade, essa realidade, essa realidade, é para a nossa vida, é a nossa vida, nós, cristão, em Cristo Jesus, cristão, em Cristo Jesus, somos totalmente, dependente, de Deus, seja qual for, problemas pequenos, problemas grandes, para mim, tudo é uma coisa só, não tem diferença, trouxe danos, é problema, então, somos dependentes, de Deus, não meça a força, com as circunstâncias, não meça, não, ache que você, pode resolver, isso é um engano, da sua mente, isso é um engano, do seu coração, do seu coração, não vou dizer, mas da sua alma, que o nosso coração, pertence a Deus, o nosso coração, tem que dar as palavras, é a nossa alma, que grita, amado, quando o salmista, Davi, ele dizia, aquelas palavras, a minha alma, rende ao Senhor, e tudo, é, como é, quem lembra, para mim, para ensinar rápido, minha alma, engrandece ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome, quando ele disse isso, que a alma dele, tinha que engrandecer, o nome do Senhor, porque ela tem que ser, sujeita, a palavra, as verdades, então, a nossa alma, tem que se sujeitar, as vontades de Deus, não deixe, você se elevar, deixar ser levado, pelo que a sua mente, está dizendo, confira na palavra, confira no teu espírito, se o que está aqui, provém de Deus, se não provém, larga, larga, porque é sofrimento, é prejuízo, amém, então, quando ele dizia isso, que a alma dele, engrandecia ao Senhor, ele botava a alma dele, para louvar, para engrandecer ao Senhor, ele punha a alma, porque se ele fosse deixar, amados, quem conhece a vida de Davi, amém, mas ele ainda assim mesmo, foi o homem do coração de Deus, é que coisa linda, sabe o que é isso? domínio, ele dominou, a alma dele, e jogou tudo aquilo, que não precisava, e seguiu, falou, não, o caminho é esse, o caminho é Deus, o caminho é Deus, o caminho é Deus, e eu vou obedecer, vou me arrepender, vou me lançar, aos pés do Senhor, e vou seguir o que ele manda, amém, e se tornou o homem, o coração de Deus, e ele, permaneceu sendo o coração de Deus, seja você também, acredite, você é do coração de Deus, você é filho, é coração, é do coração, amém, quem é filho, é do coração, não é verdade? então vamos seguir aqui, mais um pouquinho, aleluia, a palavra diz, ainda, por a própria palavra de Jesus, esse versículo que eu vou ler, é realmente o próprio Jesus falando, é as próprias palavras dele, que fica em Mateus 11, 28, diz assim, o Senhor falando para mim, e para mim e para você, vem a mim, todos vocês, que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhe darei descanso, amém, próprio Jesus, dizendo isso para nós, vem a mim, todos, que estão, todos vocês, que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos alivierei, darei descanso, amados, você pode dizer para mim, mas eu já sou crente, eu já estou em Jesus, amado, mas o sofrimento está aí, e você está, em descanso, você está descansando realmente no Senhor, descansar, amado, é descansar, é acreditar, que você está nele, não é só dizer, que está nele de boca, ele quer ver, a confiança de você nele, ele quer que você confie, acredite que ele é o seu descanso, que ele vai lhe dar o descanso, amém, e ele diz, o 29, tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, então está sendo bem claro as palavras dele para nós, o jugo dele é leve, é suave, não pesa para ninguém, se está pesando, não é dele, não é dele, amém, aleluia, e ele diz, tome sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhe ensine, ensinamento, a palavra de Deus, está sendo ensinada constantemente na nossa vida, aprenda de mim, a palavra de Deus diz, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso, descanso amado, para a sua alma, descanse, hoje o Senhor está batendo muito na tecla do descanso, porque ele não quer mais você nesse sofrimento, ele não quer ver mais você, angustiado, aflito, cheio de angústia, cheio de aflição, não, amado, o rosto de um cristão, é um rosto alegre, é um rosto feliz, aleluia, é um rosto que dá prazer, de você olhar e ver sorrindo, amém, aleluia, sorria, traga o sorriso para o seu rosto, o sorriso para o teu rosto, vai lhe trazer formosura, transmita isso novamente, não aceite que você perdeu a alegria dentro de você, não aceite mais isso, a alegria está dentro, põe ela para fora, ah, mas eu perdi a minha alegria, não, amado, engano, 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 a sua mente que está dizendo isso, que você perdeu a sua alegria, é uma coisa enganosa do inferno, você tem Cristo, você tem Deus, você tem Jesus, você é filho, aleluia, você tem alegria dentro de você, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, traga esse sorriso para o teu rosto, deixe ele sair, deixe ele transbordar, seja feliz, entre dentro do seu lar, e bota o louvor, e dança, cante, louve ao Senhor, adore a Ele, traga essa alegria para você, só você pode fazer isso, só nós mesmo, que podemos fazer isso, trazer a alegria de Deus para a nossa vida, mostrar para todos que você é feliz, e não dizer para o mundo, que você não tem paz, não tem alegria, não, não é isso que Deus quer para a nossa vida, não é isso, Ele quer que os filhos dEle, transbordem, de alegria, ainda, que do lado, tenha circunstância, não olhe, olhe para o alvo, que é Cristo Jesus, olhe para Ele, põe o seu foco nele, amém, aleluia, então, a palavra de Deus, ela, transborda, essas verdades, essas verdades, é contagiante, essas verdades, é como o rio, que está em movimento, dentro de você, todos os dias, e tem que ser, como movimentos, amém, aleluia, 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 nós sabemos, e temos certeza, que, problemas, situações, se torna fado, mas como eu já disse, não é teu, esse fado, não foi isso, que Jesus, colocou para a sua vida, quando Cristo morreu, quando Ele foi ali na cruz, Ele levou sobre Ele, todo o nosso pecado, todas as nossas, dores, tristeza, Ele não foi para ali, para a cruz, mas simplesmente, simplesmente não, só para lhe salvar, não, além de lhe dar a salvação, Ele deu, fez o pacote completo, entende? Ele fez o pacote completo, para nós, entregou para nós, completo, salvação, liberdade, prazer de viver, alegria de viver, circunstâncias, poder, em cima de uma circunstância, autoridade, Ele nos deu, autoridade, para desfazer, toda a obra de Satanás, autoridade, amada, está em nós, está em nós, não se sinta um pequeno, um pequenino, não, sou muito frágil, sou pequeno, não tenho muita sabedoria, tem, sabe a sabedoria que você tem? Só em saber que você tem autoridade, dentro de você, a sabedoria já está aí, já está implantada, dentro de você, amém? Diz, vou acelerar um pouquinho, em Salmo 55, 22, entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuida de você, Ele cuidará de você, jamais permitirá, jamais permitirá, que o justo tropece e caia, então entrega, vamos entregar, amém? vamos deixar nas mãos do Senhor, vamos entregar Ele, deixar que Ele cuide de nós, aleluia, isso é uma prática, que nós devemos fazer, todos os dias, em nosso lar, em nossa casa, é praticar essas verdades, para que você, se fortaleça, para que nós, possamos se fortalecer, para não deixar, que a situação, seja maior que nós, que nós somos muito maior, que qualquer situação, na nossa vida, por que somos maiores? Porque o maior, habita em nós, amém? O maior, habita em nós, então somos maiores, que qualquer circunstância, que qualquer situação, amém? E o Senhor, dará todas as estratégias, que precisamos, não precisamos correr, e tentar, montar, situações, sabe amado, é sensibilidade, no Espírito, quando você, pratica, as verdades, você torna-se, uma pessoa sensível, no Espírito, você conhece, a voz de Deus, você conhece, Deus falando com você, e falando, filho, é assim, pratique assim, faça assim, ele dá as estratégias, para você, tomar, algumas atitudes, mas, isso é sensibilidade, amado, e a sensibilidade, a convicção, dessa sensibilidade, dentro de você, lhe traz, paz, se a informação, chegar, e não lhe der paz, essa informação, é mental, é somente, da alma e da mente, mas, a informação, de Deus, quando vem para nós, ela lhe traz, segurança, decisão, de segurança, de firmeza, que isso, provém de Deus, entende, fique atento, a isso, fique atento, quando algo, bate em você, alguma informação, bate na sua mente, ou se você acha, que é do teu espírito, conecte, preste atenção, analise, você tem, o Espírito Santo, de Deus, se lhe traz, paz, é Deus, que lhe está falando, com você, mas se não, traz paz, ei, descarta, não avance, descarta, deixe isso de lado, e continue confiando, continue, persevere, persevere, praticando a palavra, amém, amados, amém, amém, aleluia, Romanos 8, 37, diz, mas, apesar de tudo isso, somos mais, que vencedores, por meio, daquele, que nos, amou, ei, olhe para você, e diga, que você é um vencedor, olhe para você, e diga, sou um vencedor, sou uma vencedora, em Cristo Jesus, nada, vai me impedir, de eu chegar, na minha carreira, com alegria, com minha vitória, em minhas mãos, nada, vai impedir, de eu alcançar, a minha vitória, porque a palavra, diz, que eu sou um vencedor, e diz, apesar de tudo, amado, somos mais, que vencedores, por meio, daquele, que nos amou, que tem nos amado, que tem, nos protegido, tem nos guardado, se há, presta atenção, por poucas coisas, eu vejo, o agir de Deus, por simples, simples, por mais simples, que seja, a situação, que eu, olhe e veja, eu vejo, o agir de Deus, eu vejo, Deus, fazendo por mim, por mais simples, que seja, você acha, que você, estaria aqui hoje, hoje, vou dar esse simples exemplo, você acha, que você estaria aqui hoje, se, se não fosse Deus, agindo na tua vida, você estaria aqui hoje, não, não, você está aqui, eu estou aqui, eu, estou exemplo, da minha vida, eu estou aqui, porque é Deus, cuidando de mim, é Deus, me conduzindo, conduzindo, os meus passos, conduzindo, a minha vida, então, essa é a realidade, de que Deus, é com você, de que Deus, é conosco, é na simples coisa, você vê o agir de Deus, e você fala, obrigado pai, você é comigo, senão, eu não estaria, nem aqui, eu estou aqui, cheio de vida, cheio de saúde, porque o Senhor, é comigo, porque o Senhor é comigo, então, o que é, essa situação, que está aqui, aqui, não é nada, para Deus, ela já se desfez, assim você creia, já está desfeita, em nome de Jesus, amém, aleluia, eu quero ler, rapidamente, esses versículos aqui, para trazer convicção, do que o Senhor, já tem trazido, nesta noite, na hora que eu estava, lendo, essas palavras, me veio, esses versículos, e eu gostaria, muito de ler, amém, eu só quero falar, antes uma coisa, antes de eu ler, a palavra amada, que você acabou de ouvir, ela se torna, lei para a sua vida, a palavra de Deus, ela é lei, para a nossa vida, uma vez, que ela é lei, para a nossa vida, ela é cumprida, amém, o que é lei, não é para se cumprir, amém, você consegue, pensar assim, as leis naturais, não é para ser cumprida, se você quer viver, como cidadão, feliz, nessa terra, você tem que cumprir, as leis naturais, assim, não é diferente, as leis da palavra, as leis de Deus, ela é para ser cumprida, amada, nós temos, que cumprir, com as leis, bíblica, com essas verdades, andar em mansidão, andar no fruto do Espírito, praticando o fruto do Espírito, o que é a prática do Espírito, a prática do fruto do Espírito, é praticar o amor, independente, do que a pessoa, esteja fazendo, na sua vida, você tem que transmitir, o amor, é lei, e a lei, tem que se cumprir, entende, não vou desejar, o mal ao meu próximo, independente, se ele, quer o meu bem ou não, eu quero o bem dele, porque o que eu desejar a ele, isso, vai ser semente, para a minha vida, entende, as leis, de Deus, elas são verdades, para nossas vidas, não é somente, leis naturais, principalmente, as leis de Deus, elas são verdade, elas são real, e a realidade, tem que ser vivida, não adianta, não adianta, amado, você querer fazer, com que a vontade, da sua carne, prevaleça, você vai ter prejuízo, é prejuízo, é decepção, é angústia, é tristeza, é morte, é perda, mas quando nós praticamos, a lei de Deus, praticamos, os princípios, da palavra, você é um homem, é uma mulher feliz, é uma mulher, que vai se tornar, a vencedor, o homem, que vai se tornar, o vencedor, como diz a palavra, sou mais que vencedor, nem Cristo Jesus, odiando, meu amigo, odiando, o meu próximo, não, porque eu estou fora, da lei, dos princípios, da palavra, entende, essas verdades, busque em Deus, o Senhor, te ensina, amar o teu próximo, o Senhor, te ensina, amar, leia as palavras, leia, vai lá e busque, as realidades, dos princípios, e pratique, e pratique, e bote para dentro, e mastigue, e engole, aleluia, faça força, faça força, rejeite as vontades, da sua carne, e deixe que as vontades, do Espírito, prevaleça, que você vai ver, que a tua vitória, será muito mais breve, do que você possa imaginar, a sua conquista, vai ser muito mais rápida, do que você possa imaginar, queira bem, para o teu próximo, independente, se ele queira o teu ou não, entende, não é palavras minhas, querido, é Deus, é palavra, é que está escrito, ande no fruto, do Espírito, amor, mansidão, como você pode, transmitir amor, a uma pessoa, se você, nem a mansidão, você não pratica, está sempre com agressividade, palavras agressivas, não existe, amém, amém, porque aqui não tem ninguém assim, glória a Deus por isso, amém, todos aqui praticam, as leis da palavra, todos aqui praticam, as leis de Cristo, amém, isso é só para uma injeçãozinha, para uma injeção, contra as adversidades, do mal, contra as nossas, aquilo que a alma quer gritar, é só uma injeção, para a gente entrar no equilíbrio da palavra, aleluia, amém, glória a Deus, porque papai te ama, e eu também amo vocês, amo, amém, amo mesmo, de coração, porque o amor de Cristo, habita em mim, eu amo vocês, e quero ver, vocês crescerem, e o sorriso, transbordar, na face de vocês, todos os dias, amém, aleluia, eu vou deixar para vocês, vocês vão ler, já as horas já estão bem avançadas, João 6, leia na casa de vocês, até o versículo 68, marquem e leiam, leiam, e ouçam a voz de Deus, através dessas palavras, amém, eu ia somente ler, mas não preciso, vocês têm toda a sabedoria para ler, leiam, João 6, até o 68, ou 69, pode ler até o 69, e ouça, Deus, falar, com vocês, da continuidade, daquilo que Ele falou com vocês, nesta tarde, amém.